Três pessoas ocupantes de um veículo de passeio ficaram feridas em um acidente na madrugada de hoje. Isso foi no contorno rodoviário do Vale do Aço, aí ó. Trecho da BR-381, Coronel Fabriciano. Olha lá. Meu Deus. O acidente envolveu... Foram vários veículos aí, né, Gisele? Este acidente envolveu um carro de passeio, dois ônibus e um caminhão. De acordo com o corpo de bombeiros, tudo indica, pelo que foi registrado ali, o que foi observado ali, é que um caminhão que seguia sentido o governador Valadares, a Ipatinga, teria ultrapassado os dois ônibus que estavam em um comboio. E teria sido nessa ultrapassagem que o caminhão bateu contra este veículo de passeio que tinha três passageiros no carro. Nico, os três passageiros, de acordo com o corpo de bombeiros, tiveram ferimentos leves. Dois deles foram enviados para a UPA aqui de Ipatinga e o outro para o hospital Márcio Cunha. Eu volto com você, Nico. Independente do horário, né, gente, da viagem, né? Seja tarde, dia, manhã, noite, madrugada, a 381... Meu Deus, meu Deus, como é que pode? Como é que pode?